Até que apareceu a oportunidade, né? Eu comecei a vender grupos de sinais na época. Então eu cobrava no meu grupo de sinal, era R$ 49,90. Eu contratei um tipster, né, que era um cara que mexia com futebol, que entendia de fato, né, que não era igual esse cara, mas que entendia que realmente ganhava dinheiro com isso, e falei, cara, vamos entrar nisso aqui, eu te pago esse valor aqui por mês, e aí você manda a entrada pra mim, pode ser? Ele falou, pode ser. Tinha uma influência na época. Eu fui e divulguei no Instagram. Rapaziada, tô com um canal novo aí de futebol e tal, isso aí deve ter mais ou menos uns 5 anos. E, porra, o cara é pica, manda a entrada, tô fazendo uma grana aqui, e realmente o cara era pica mesmo, e aí eu comecei a divulgar no Instagram. No primeiro dia eu ganhei R$ 2.000, na primeira divulgação. Eu, porra, tava ganhando R$ 2.000 por mês, ganhei R$ 2.000 em um dia? Pera aí. No dia seguinte eu divulguei de novo, ganhei mais R$ 2.000. Só pra você ter ideia, eu mandava a galera pra um WhatsApp, no qual eu era o secretário, eu era tudo. Eu respondia, eu fazia a cópia, eu convertia, eu vendia, eu recebia, eu fazia tudo. E aí eu ganhei R$ 2.000 nesse dia, R$ 2.000 no outro dia, R$ 2.000 no outro dia. Aí eu comecei a contratar influenciador. O que eu fiz? Contratei uma DJ que era lá da produtora que eu fazia parte. Mano, eu dei R$ 400 pra ela, voltou R$ 4.000. Aí depois eu contratei outra. Eu lembro que eu cheguei a contratar uma menina que eu paguei R$ 400, voltou R$ 20.000. Só pra você ter ideia. Então ali virou a chave, né? Comecei a ganhar dinheiro pra caramba. Até mais.